Estamos de volta com o programa Namira, quero mandar um abraço para minha querida amiga Daiane e o Basílio, casal abençoado aí, sempre ligado aqui na programação do Namira da Nova TV em Tempo. E olha só, a Polícia Civil Prende Dupla que fazia parte de uma organização criminosa responsável por assaltar casas e veículos na capital. Coloca na tela do Namira. Ocorrência registrada na delegacia especializada em roubos e furto de veículo. O delegado é o doutor Cícero Túlio. Foi uma ação conjunta com o pessoal do 12º DIP que tem como delegado o doutor Raul Augusto Neto. A polícia já estava investigando esse cidadão, o Yuri Farias, frazão de 25 anos de idade. Ele e um outro elemento teriam entrado em uma casa no conjunto Shangri-La e teriam ali roubado relógios avaliados em 50 mil reais e teriam levado também 30 mil reais em espécie. Isso aconteceu dia 2 de julho. A polícia começou a investigar e agora conseguiu prender o Yuri Farias com a Flávia Cristina Bernardes Albuquerque de 42 anos de idade. O Yuri foi preso no Ouro Verde e com ele a polícia encontrou isso aqui. Aqui, são cinco televisores, tem também um quilo de ox, um revólver calibre 38, um carro da marca Onyx e o Yuri, em depoimento, declara que tudo era dele. Aqui, na frente das câmeras, ele não quis revelar nada, ficou calado. A Flávia, segundo informações da polícia, ela é sogra de um dos acusados, do primeiro que praticou o crime, o assalto, o roubo, ali no Shangri-La com o Yuri. Esse rapaz está sendo procurado. O delegado Cícero Túlio é o delegado titular aqui da delegacia especializada em roubo de furto de veículo. Delegado, mais uma vez a polícia consegue prender pessoas nocivas à sociedade. Já estava atrás do Yuri e conseguiu prender a Flávia e tem um foragido. Sim, é mais um trabalho exitoso da delegacia de roubos e furtos de veículos em conjunto e parceria com o 12º Distrito Integrado de Polícia. Estávamos investigando essa quadrilha aproximadamente três meses, tomamos conhecimento de que essa quadrilha opera da região do Ouro Verde Coroado, já estávamos fazendo um trabalho intenso de saturação naquela área e durante a semana tomamos conhecimento de que um veículo que era objeto de uma investigação nossa foi utilizado num assalto à residência que estava sendo investigado pelo 12º DIP. Então unimos esforços, fizemos uma ação integrada na tarde de ontem de saturação naquela região onde conseguimos localizar o veículo roubado. A região do Ouro Verde é bastante conhecida, já tem duas passagens pelo mesmo crime pela DFV. Ele assume toda a bronca? Ele assume toda a bronca, inclusive dá detalhes em nome dos outros integrantes do grupo que estão foragidos. É, minha gente, tem gente pra tudo. A casa caiu pra esses camaradas aí. E olha só, a Polícia Militar do Amazonas prende menor de idade por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro do Zumbi, na zona leste da cidade. Quem conta essa história é o Vanderlei Modesto na tela do Namir. Ocorrência registrada na 25ª Cicô foi tráfico de drogas. A polícia estava em patrulhamento pela área do Zumbi quando de repente ia passando na porta do B que avistou um de menor em atitude suspeita. O menino escorado no muro, engorujado, parecia um rato quando entra na manteiga. E os policiais pararam, é, menino, vem cá. Era o WCB de 16 anos de idade, sabe onde é que ele estava? No beco da nóia, no beco do pó, no beco da fumaça. Deram o baculês no menino e encontraram com ele 48 poções de macunha, 27 pinos de cocaína, 15 reais e 25 centavos em dinheiro. Olha o traficantezinho, peba, hein? E aí, pegaram o rapaz e levaram até a delegacia de atos infracionais para o menor. Onde ele vai passar, no máximo, 3 anos e depois volta para a ressocialização. E aí, pagou a pena, né? Isso, isso não foi liberado na audiência de custódia. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Wanderlei Modesto, cansado, para o programa Na Mira. Pé! Mas é claro que você vai cansar, Valerio. Tá com a calça apertadinha do jeito que tá. E subindo ladeira, meu amigo, tu não tem mais idade pra isso, meu amigo. Olha só. Pelo amor de Deus. É, meu amigo. Como bem disse o Wanderlei, isso daqui é traficante peba. Traficante peba é aquele molequezinho que tá ali na escola e é aliciado, muitas das vezes, por traficante, que realmente é traficante, que fica na porta da escola querendo convocar soldados do tráfico. E agora, meu amigo, vai lá pagar, né? Pelos seus atos infracionais e depois vai ser solto, que é o que acontece aqui com a gente. Agora, olha só, minha gente. Falando em zumbi, e não é o zumbi, não. É zumbi o bairro? Olha só. Tem uma denúncia diretamente de lá, da zona leste da cidade. Traz pra gente aqui, olha só. Bom dia, Luiz. Quero fazer uma denúncia aqui no bairro do Zumbi, um perto do Campo do Coração do Zumbi. O tráfico é intenso, Luiz. Eles ficam com as armas na cintura, levantam a camisa, mostra pra intimidar. Depois de oito da noite, não podemos sair na rua. Já havia falado isso aqui. Já havia falado isso daqui. E prenderam um dia desses o camarada que foi identificado como coroa. Na verdade, não é o coroa, né? É o padeiro que é super conhecido lá no zumbi, onde é a área dele. Foi aquele cara, aquele camarada que foi apreendido com um monte de arma, com granada, né? Aquele tipo de armamento pra ir pra guerra, meu amigo. Lá, ele era um desses traficantes que ficavam andando, desfilando com arma na cintura. Então, se isso tá acontecendo, se a população tá denunciando, é necessário a polícia fazer um trabalho. Alô, doutor Pablo, a gente confia no seu trabalho, a gente sabe que pode muito bem colocar umas viaturas ali no local. Fazer um trabalho, né, com a polícia militar, pra tentar tirar essas camaradas de circulação. É isso que nós pedimos e é isso que nós queremos. E olha só, a polícia militar efetua a prisão de seis infratores pelo crime de tráfico de drogas. E posse ilegal... ilegal é porrada, hein? Que espirro do galho de arma de fogo. Quem conta essa história é a Meisha Piyama, na tela do Namira. Era por volta de cinco horas da tarde quando os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia através do WhatsApp, informando que lá na Avenida Nepal, no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital, havia um homem que supostamente seria integrante de uma facção criminosa que atua aqui no estado e que esse suspeito estaria comercializando entorpecentes e também estaria andando armado ali naquela área. Rapidamente, os policiais militares se deslocaram até a avenida e, chegando lá, eles realmente encontraram um suspeito. Durante a revista, os PMs encontraram cinco trouxinhas de entorpecentes. Durante uma longa conversa aí entre os policiais militares e esse suspeito, ele decidiu confessar que o restante da droga estaria em um outro local, com um homem identificado como Romário. Ele passou todas as informações para os policiais, que foram até o endereço informado por esse suspeito e, chegando lá, o Romário, muito audacioso, decidiu receber os policiais militares a tiros. Ele passou a disparar contra a guarnição e os policiais militares não tiveram outra escolha. Também revidaram os tiros justamente para acalmar o Romário, que estava muito nervoso com a chegada da polícia. Os quatro homens foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia e lá eles foram identificados como Pablo Renato Castro, de 18 anos, um menor de idade, de 17, o Romário Hilário, que não tem nada de Hilário no nome dele, o Elisson Matheus dos Santos, de 19 anos e o Giovanni de Souza Marques, também de 19 anos. Lá eles foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e também corrupção de menores. Já o menor de 17 anos foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais na estrada dos franceses, na zona centro-oeste da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meio chapeã, mas faz o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, o camarada tem 17, o próximo ano é 18, de um ano para o outro ele vai mudar. Coloca ele no presídio, vamos testar, vamos testar. Não era isso? O camarada não é bom bastante para praticar crime, para vender droga? Por que ele não vai ser homem bastante também para ficar atrás das grades com os camaradas dele? Coloca, testa lá, vê o que ele faz da vida. Pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, vamos ser realistas, vamos ser realistas. O camarada que tem 16, tem 17 anos já sabe o que é da vida, minha gente. Né? O camarada de 16, 17 anos está namorando? Já não tem idade suficiente para namorar, para pagar um lanche para a namorada? Então tem aí também idade suficiente para ser preso. Pelo amor de Deus, minha gente, olha só os camaradas aí, olha a cara, já é bandido, minha gente. Olha o cara de bandido aqui, ó. Cara de safado. Fábio, você acha que é um camarada desse que quer perder a madrugada estudando? Alguinário! Quer perder a madrugada fazendo um mutirão aí de estudo? Não vai, mas perde a madrugada vendendo droga. Perde a madrugada fazendo o que não presta. Então coloca atrás das grades, meu amigo. Pelo amor de Deus. E olha só, traz uma imagem das drogas aqui, ó. Quantidade de entorpecente que é prendido, né? Isso daqui é pequeno. Mas quando for reunir todas as drogas apreendidas a partir de hoje, para incinerar, meu amigo, você vai ver a quantidade de drogas que estavam nas ruas de Manaus, circulando por todos os bairros. Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, tudo quanto é canto, meu amigo. E olha só, isso você sabe, né? Que a quantidade de drogas que foram apreendidas e vai ser, está sendo incinerada, foram sabe quanto? 20 milhões de reais. É, meu amigo, 20 milhões de reais que vai faltar no bolso do traficante. É, 3 toneladas que vai faltar, ó, no nariz de quem é viciado, né? E quem estava pronto para fumar um baseado hoje, para ficar loucão, para iniciar o final de semana e pá, como bem diz os camaradas, vai ficar chorando hoje, porque não vai ter droga para você não. E agora, meu povo, olha só essa história. Um homem foi preso em flagrante por ameaçar e agredir irmã e avós. É, isso mesmo que você está ouvindo. E o caso aconteceu no bairro Tancredo Neves, na zona leste da cidade. Quem conta essa situação aí, que é inadmissível, meu amigo, é inadmissível que o camarada agredia a irmã e os avós. Quem conta essa história é a Gabriela Moreno, na tela do Namira. A polícia recebeu a informação de que um homem estaria agredindo a irmã e os próprios avós e ainda quebrando todos os objetos da casa, localizada na rua Rubelita, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A polícia foi até o local e identificou ali o Raimundo Nonato Maciel, de 37 anos. Ele estava amarrado. Populares deteram esse homem até a polícia chegar. Segundo os familiares, o homem estava totalmente drogado e queria dinheiro para comprar entorpecentes. Ele foi encaminhado para a delegacia e os familiares foram encaminhados para a delegacia da mulher para prestar o depoimento. Casos como esse podem ser denunciados pelo Disque 100. Volto com você ao estúdio. Eu já falei milhões de vezes, já falei milhões de vezes aqui no programa uma situação de quem é viciado em drogas, de quem consome drogas. Infelizmente, o camarada envolve todo mundo que está ao redor dele. Né? Olha só. Olha só. Olha o estado da situação. Olha o estado do cara. Pelo amor de Deus. Viciado em drogas. Porque ele é dinheiro. Vó e a irmã não permitiram. Aí o camarada foi lá e agrediu. Que situação, meu Deus. Tem que dar um... Pelo menos, primeiro, passa uma maquiagem. Porque o cara desse camarada é feio, meu amigo. Aí é feio, meu amigo. Aí os presidiários já vão pensar que estão no inferno mesmo. Porque, pelo amor de Deus, está de frente com o capeta. E olha só, falando em droga. Em Manacapuru, meu amigo, o homem foi preso pelo quê? Por envolvimento com o tráfico de drogas. Então, traz a informação aí. É o Sostenes Júnior, o moreno bronzeado de Manacapuru. O homem que aparece nas imagens é Bill Clinton Freitas de Lima, de 20 anos, preso na manhã de hoje, por tráfico de drogas, na rua Adelaide Cabral, bairro de São Francisco. A equipe de força tática do 9º batalhão, comando do sargento P. Freitas, estava em patrulhamento de rotina aí na manhã do dia de hoje. E teve a atenção voltada para um infrator que já é conhecido da polícia. Já tem passagem por roubo, por tráfico e é acostumado aí nesse tipo de crime. Então, a equipe resolveu proceder à abordagem, foi realizada a busca pessoal e com ele foi encontrado 40 gramas de substância entorpecente, possivelmente maconha, além da balança de precisão. Ele confessou à equipe que esse entorpecente era destinado à venda, que ele estava realizando o tráfico, que ele vendia ali no, como eles falam, no solto. Pesava na balança e vendia para o usuário. Foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos de cabine. Bill Clinton já possui várias passagens pela polícia e é considerado um bandido perigoso. No ano passado, por exemplo, ele foi preso após assaltar um salão. Nessa ação, ele baleou a proprietária do estabelecimento, que por pouco não foi a óbito. Bill Clinton foi encaminhado para a delegacia interativa de Manacapuru, onde ficará à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, moreno, bronzeado, Solstheny Júnior, diretamente de Manacapuru, minha gente. Bill Clinton é um nome conhecido, né? Esse Bill Clinton também é conhecido da polícia, como bem disse ali o sargento. Já é conhecido da polícia para cometer diversos delitos ali na cidade de Manacapuru. Então, se a gente que não presta... Gente que não presta tem que estar onde? Tem que estar onde, Leão? Preso. Isso, minha gente, tem que estar preso. Olha só, que lindo Bill Clinton, né? Amor para você, meu amigo. Vai afastinar lá o presídio de Manacapuru, vai fazer o que presta a partir de hoje. Traz para mim a denúncia diretamente do WhatsApp aqui para a gente, no programa da Mira, mais uma denúncia. Olha só, quero fazer a minha denúncia sobre o Cacau Pereira, porque está horrível de droga. Por favor, nos ajude. Nós estivemos passando por ali e muitos moradores comentaram a situação de Cacau Pereira. Está se tornando um distrito, sim. Está se tornando um distrito das drogas. Distrito do tráfico de drogas, onde se encontra muitos traficantes, muito criminosos ali pelaquela cidade. Então, nós pedimos aí ajuda do secretário de Segurança Pública, Luiz Marbonatis, né? E também do doutor Lázaro, que é o delegado-geral da Polícia Civil, que é do interior e sabe essas dificuldades que os moradores do interior do Amazonas sofrem. Então, é necessário fazer uma ação para que isso possa não voltar a acontecer. Minha gente, sexta-feira, terminou o programa, terminou mais uma semana. Infelizmente, eu vou ter que deixá-los. Quero agradecer todos esses dias, segunda, terça, quarta, quinta e hoje por ter nos permitido entrar na sua casa, meu povo. Agora nós vamos... Espera aí, fique tranquilo, não passa mais de ralo e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Agora sim, eu vou chamar a Marcela Asmá, ela que está com... Márcia, você está com os ombrinhos de fora? Porque hoje é sexta, né? Tá certo, minha amiga, você está muito linda. Não pode, não. Você é top de linha, você pode fazer o que você quiser. Ainda mais um ombro que eu marco e só, não posso nem mostrar. Nossa, tchau, tchau. Tchau, tchau.